E vai estar aspirando essa medicação, ó, até completar 10 ml. Pronto. Preencheu, a heparina já se encontra diluída aqui, que foi a preparada para o seu paciente. E esta que já está preparada. E esta que já está preparada, você vai estar adaptando ao sistema arterial do paciente que você já conectou, gente. Já fez a escovação desse sistema. Então, agora você vai conectar. Onde a gente conecta, então lembra, a gente vai conectar no sistema, ó, na linha de quê? Na linha de heparina, que é essa linha mais fininha. Então, você vai chegar aqui e vai estar encaixando essa serinha, tá? Encaixou, fecha. Por que que a gente fecha? Por quê? Porque o sistema ainda não está conectado no paciente. Então, após o paciente ter a conexão, está conectado no acesso, o sangue já estiver fluindo. Então, antes de chegar na bomba, esse sangue passar pela bomba, ó, antes do sangue passar pela bomba, você vai estar adaptando a bomba da máquina a estar puxando a quantidade. Então, você sempre coloca, como é exemplo, dividido para 2. 10 dividido para 2 dá o quê? 5. Então, a máquina vai puxar 5 e vai ficar ali presa. Então, só vai funcionar e só vai puxar se você programar a máquina, certo? Pronto. Introduziu, passou o bolos de heparina. Vamos aguardar agora que essa heparina seja realmente aquela pronta ou que não oferte nenhum tipo de coágulo para esse paciente, certo? Para esse paciente. Então, essa heparina, ela tem que dar conta. Digamos que o paciente faça 4 horas de HD, tá? E essas 4 horas seja com 5 mil de heparina. Você vai estar repetindo ou não? Você vai ter que estar observando esse sistema. Então, aí a gente já entra na parte da nossa observação. Já fizemos a heparina, já conectamos a heparina dentro do sistema e já passamos o bolos e o paciente já está conectado. Paciente conectado, o bolos está seguindo, a heparina está indo para o sistema, certo? Mas, como é que a gente pode observar se o sistema está coagulando ou não, mesmo com presença ou não de heparina? Então, quais são os sinais? Os sinais são a bomba pode estar parando muito e alertando que o sistema arterial está com uma pressão elevada. Então, essa pressão elevada pode significar, sim, que o sistema tem problema. E o problema pode ser o quê? Sangue muito viscoso já progredindo para um possível coágulo. Então, esse coágulo pode estar favorecendo a bomba estar puxando e elevando essa pressão. Um dos sinais. Além disso, um dos sinais, a gente já sabe, já falei para vocês, acho que vocês lembram, a coloração desse sangue, ele é um sangue muito escuro. Então, tem pacientes que a gente conecta que o sangue já passa na linha escura. Então, já é um paciente que é provável que coagule, já que o sangue dele está bastante escuro. A tendência é que essas células estão mais unidas. Então, é provável que se encontre processos de coagulação ao longo do sistema. Ainda mais se for um paciente de 4 horas, certo? Para o que é que eu faço, então? Calma que a gente vai saber. Então, quais são os sinais? Sangue bastante escuro, né? Presença, gente, de coágulos aonde? No catabolha. Então, tem como ver tudo isso que eu estou falando. É altamente visível. Você vai bater o olho e você vai começar a entender que esse sangue está coagulando. É um sangue que estava claro e daqui a pouco ele fica escuro. E nos pontos aonde o sangue se armazena mais na linha, você vai notar como no catabolha, que é um armazenador, né, gente, de sangue, porém que ele está ali circulando, vai ter algum processo de coágulozinho ali. Impedindo esse sangue de estar até fluindo bem. Então, além do catabolha preenchido com algumas presenças de coágulo, o próprio dialisador do paciente. Então, o dialisador, ele se apresenta até então rosa por dentro, tá? Mas vão ter vezes que por entre as linhas, as fibras, a gente vai notar que existem umas mais escuras, como se fossem estrias, o que a gente chama de estrias negras no dialisador. Então, a presença dessas estrias, o preenchimento da quantidade de coágulo dentro desta fibra, também, gente, pode dizer que esse sistema já está quase que perdido, já que o dialisador, que é o filtro, está perdendo a sua parte de filtração com muito coágulo. Outra coisa que vai alarmar e uma coisa, assim, muito importante para vocês atentarem, além da pressão, é outra pressão que é a pressão exercida dentro desse dialisador, gente. Aqui dentro existe uma pressão, que é a pressão transmembranar. A PTM, né? Ou TMP, como pode apresentar em algumas máquinas. Então, se ela estiver levada, significa que há, sim, processo de coagulação. Existe problema de coagulação que está favorecendo um aumento dessa pressão aqui dentro. E aí, significa que talvez essa heparina que foi colocada não está dando conta, talvez é um paciente que já tem prescrição de não utilizar heparina, talvez é um flash que, por conta da não utilização de heparina, o soro não foi passado, como deveria estar sendo passado. Então, o paciente que não usa heparina, ele tem que usar soro. Então, vão ter momentos que a gente vai estar lavando esse sistema com soro fisiológico e com o NL prescrito, no qual ele já vai perder também dentro do cálculo. Então, o médico, ele já prescreve também que, digamos, de 30 em 30 minutos, esse soro passe pelo sistema, lavando esse sistema para não ter um processo de coagulação. E ele vem perder essa quantidade de sangue no sistema, além de perder esse sistema, né, gente? Então, é um dos processos de coagulação. Tem gente que não usa heparina. Então, quem são esses pacientes que não vão usar heparina? Pacientes que vão fazer. Um exemplo, um paciente, quando a gente recebe um paciente, e ele amanhã vai fazer uma fístula. E ele amanhã vai confeccionar um ponto de acesso novo. Então, é provável que a prescrição desse paciente não venha com heparina prescrita. Mas, você tem que se atentar. Imagine aí, um sistema desse conectado, o paciente vai fazer 4 horas. Será que não vai coagular? Será que o médico, ele não vai prescrever? Então, tem que prescrever. E tem que ficar atento a isso. Por quê? Porque se não tiver prescrito nem a lavagem desse sistema, nossa, vai coagular. Então, o primeiro fato é que algumas prescrições vêm. Não uso de heparina. Mas, vem que quando você estiver conectando o sistema do paciente, você vai estar lavando na presença de 5 unidades de heparina. Então, você vai pegar uma seringa de 10, aspirar a quantidade equivalente a 5 mil unidades e vai infundir nesse sistema, fazendo com que essa lavagem inicial esteja presente quem? A heparina. Então, isso fluidifica principalmente o capilar. Então, a heparina, ela entra aqui várias vezes e ela vai estar fazendo o quê? A lavagem juntamente com o soro fisiológico de início. E o médico vai dizer, Despreze o prime. Então, o que é o prime? Então, se a gente for lembrar, o prime, ele nos ajuda a identificar o quanto de eficiência esse dializador ainda tem. O prime de início é justamente a quantidade de soro que já está presente aqui naquela lavagem. Então, se já tem soro no sistema e já está com a heparina, o que você tem que fazer para não ir para o paciente a ser heparina que está no sistema? É desprezar o prime, que é o líquido dessa lavagem. Então, no momento que você conecta o paciente, você não vai estar e nem vai poder, de acordo com a prescrição, levar essa lavagem, levar esse prime para o paciente. Ele será descartado por conta da heparina que se encontra presente nessa lavagem. Então, é outro procedimento? É outro procedimento. Não é difícil, mas é porque a gente tem que ter bastante atenção na hora de conectar esse paciente, já que ele não pode ir o prime. Já que ele não pode ir esse soro fisiológico inicial. Certo, gente? Vou mostrar a vocês aqui a prescrição. Depois. Então, quem são esses pacientes? Paciente que foi fazer cirurgia, paciente que foi fazer algum procedimento, eu já sei que é provável que ele não esteja com heparina. E vão ter algumas outras observações, como lavar o sistema 5000i e desprezar o prime. Além disso, para que ele mantenha o sistema fluido, um sangue menos viscoso, o paciente pode ter uma prescrição de em 30 em 30 minutos, em 20 em 20 minutos, você fazer uma lavagem desse sistema. E o soro vai para o paciente? A gente coloca a heparina? A gente não coloca a heparina. Mas esse soro vai para o paciente. Então, é uma quantidade de 100 ml. O médico, geralmente, ele já calcula a quantidade de perda em cima desses flashes que deverão ser dados. Então, digamos que o paciente deveria perder 1.200. O médico acrescenta mais 300 ml de flash. Você vai dar 100, 100, 100. Quanto que fica no final para ser retirado no total? 1.500. Por quê? 300 de flash mais 1.200 que é a perca dele que ele deveria ter perdido. Então, veja que esse cálculo é bem fácil de você estar fazendo. Pró, e se tiver necessidade de mais, como é que você vai fazer? Aí, você vai ter que estar sinalizando a equipe de que você aumentou o fluxo de quê? O fluxo de flash. mil, mas isso aí é algo que deve ser sinalizado se caso você ver que os 300 ml que foi prescrito não deu conta. Viu? Então, balanço hídrico que a gente coloca, que a gente introduz, a gente tem que retirar mais isso com sinalização médica. Viu, gente? Não é nada a gente faz assim. Não. Então, esses são os sinais. Estes são os pacientes que não utilizam. E aqueles pacientes que precisam utilizar? Quem são? Todos eles. Todos eles precisam utilizar a heparina. Tem pessoas que vão ter alguma hipersensibilidade, sim, que vão ser trocados o anticoagulante. Né? Vai ser trocado o anticoagulante. Então, aí, fica um pouquinho do entendimento de anticoagulação, gente, pra gente finalizar. Então, eu passei um questionário bem no início que tem a parte de anticoagulação. Então, tenta fazer pra gente poder corrigir. certo? É... este questionário. Caso, eu vou passar algumas questões também, tá? De cálculo... De heparina, baseado em prescrição de modiális, pra gente poder estar treinando em casa. Viu? E fiquem em casa, fiquem bem. pra quem estiver trabalhando usa os EPIs direitinho, cuidado na hora da retirada, tenham bastante calma na hora da retirada. E um beijão, fiquem com Deus. tchau, tchau.